Leo do IFES, Leven, é ele! Leo, foi top, foi top Pode vir! Pode vir! Pedro Sampaio Aí, aí subiu bonito, menino! Orlando do SAI! Orlando do SAI! Aí a fuma do nosso clima aí, ó! Orlando! Oiano aí, Orlando! Aí! Aí! Ô Pedro! Ô Pedro! Vem cá pra você ensinar o doutor e o Leo, o professor! Dá aula pra eles aqui, vem cá, rapaz! Dois caras formados... Não, dois caras formados, rapaz! Não sobe um negócio desse? Ó Orlando! Ó Orlando! Uma subidinha dessas não sobe? Ah, não acredito não! Valeu! Ó Orlando! Fala pra ele desistir! Vou mais uma vez! Você tirou o pé da pedaleira, você arruma o ô Orlando! A bicicletinha tá meio frouxinha! Quanta cilindrada aqui é, Raoni? Ela tá 310! Não, não é possível! Não é possível! Ó, ó! Olha o tombo! Ela anda mais quando ela tá de ré, tá vendo, Victor? Eu tô vendo! Quando ela tá de ré, ela embala um pouquinho mais! Tô vendo! Bora, Raoni! Aí, ó! Tá voltando! Ele! Leo do IFPS! Agora é o Doutor Emerick! Lá vai! Doutor Emerick! Aí! Aí! Meu! Ô Pedro! Ô Pedro! Ele aprendeu, Pedro! É subir! Ele aprendeu, mas é pedalou, hein! Ó, Raoni! O Leo tá lá limpando o pneu! Ele aprendeu! Tá! Tá filmando! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Terceira tentativa! Leo IFPS! Meu Deus do céu, gente! Olha aqui, ó! Essa aqui eu vou mandar pro Ada! Agarrou meu pé na pedaleira! Traque Chico! Chininha! Vem cá! Você tentou aqui? Não! Eu não! Ah tá! Beleza! Aqui! Ô Orlando! Eu vou mandar ela lá pra nossa família Moreira! É! Vamos tirar ele! Vou falar com a Daiane! Eu vou falar com a Daiane! Ô Daiane! Ô Daiane! Olha aqui! Você vai filmar de novo? Vou tentar de novo! Vou filmar! Vou tentar de novo! Ô Daiane! Fala pra vender essa moda! Agora! Fala pra vender ela! Com elas eu não passo não, Vitor! Ah não! Eu não tenho problema com isso! Com elas eu não passo não! Olha aqui a moto! Olha lá! Vou tentar dez vezes aqui! Ô Céia, Bernardino, Ada, Chininha! Olha aqui! Só se vocês não formam me esperar! Não! Não pode! Tá bom!